Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E aquele grupo de aulas que a Paula já falou com vocês, né? Que a gente está fazendo agora para retomar e finalizar esse primeiro ano assim com chave de ouro, né? Com todo mundo aí escrevendo, lendo bem, tá certo? Então a gente vai continuar com essa aula e o nome dela é como se escreve, tá certo? É a aula de número 193 e é uma aula de linguagens. E a Paula vai pedir que você pegue o seu material aí, seu caderno, seu lápis, sua borracha, porque você vai precisar escrever algumas palavras, tá bom? Fica bem atento para você também conseguir fazer a leitura de algumas das palavras que a Paula vai colocar aqui na aula, certo? Então para a gente começar, lembram que a Pró trouxe para vocês aqui verem o livro de Ruth Rocha, palavras, muitas palavras, e aí aparecia, né? Algumas letras e as palavras e a gente ia lendo, não sei se você lembra, a Pró leu, tem alguns dias aí esse livro. Pois é, a gente vai retomar, né? Esse livro para a gente analisar a escrita de algumas palavras que aparecem nele, tá bom? Então vamos lá. Aqui a Pró selecionou algumas letras, né? Que são letras que às vezes as crianças do primeiro ano, elas costumam trocar essas letras, né? Então às vezes acontece da criança trocar o F pelo V, né? Trocar o B pelo P, né? O D pelo T e aí a gente hoje vai fazer essas atividades para a gente ver, analisar como é que se escreve, né? A Pró vai tentar também te ajudar dando algumas dicas para quando você for ler alguma palavra, quando você for falar alguma palavra, né? Você refletir sobre a escrita deles, tá bom? E aí se caso você tiver alguma dúvida com alguma palavra, a Pró também vai te dar dicas de como você pode fazer, né? Para verificar, observar qual é a letra adequada, qual é a letra certa para eu usar nesse momento, né? E aí a gente vai fazer esse movimento aqui, né? Lembrando, lembra que a Pró já falou isso com vocês várias vezes, né? Que para uma pessoa ler bem, ela precisa escrever bem. E para uma pessoa escrever bem, ela precisa ler bem também, né? Então a gente aprende a ler escrevendo e a gente aprende a escrever lendo, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente não consegue ler e sem escrever. E também a gente não consegue escrever sem saber ler, né? Quando a gente escreve algo, é importante que a gente revise, que a gente releia o que escreveu, tá bom? Então aqui a Pró selecionou, ó, a página 12 do livro de Ruth Rocha, que fala sobre a letra P, né? O som da letra P ou a letra F, né? O nome dela é F, mas a gente vai ver nas palavras que ela tem o som de Fê, tá bom? Então olha só o que é que Ruth Rocha coloca aqui. Fê é a letra de folia, flor, panfarra, fantasia, é a letra de futebol, farofa, fera, farinha, farelo, filho, folhinha, de fantasma e de farol. Perceberam os sons, né? Que o som dessa letra F, perceberam que os sons de todas as palavras tinham esse som de F, ó, façam aí com a... ó, o som, né? Então Fê, por isso que a gente chama ela de Fê, né? E aí quando a gente junta com a vogal A, por exemplo, olha o som que ela forma, Fá, ó, o início do Fê juntando com A, ó, Fá, né? Deixa eu ver se tem algum aqui com E, feijão, fera, né? Como tem ali, ó, Fé, tá vendo? A gente inicia com Fé, ó, Fê, o som do Fê, e juntando com a vogal É, Fé. Depois a gente tem também o som do I, né? O Fí, ó, Fí. E aí você pode repetir com a Pró esse exercício de você ver até observar como é que o movimento, que nossa boca faz, né? Que a língua faz, né? Então a Pró falou o Fá, né? O Fí, o Folhinha, ó, como é o Fó, Fó, né? Diferente do Fí, o Fí a gente fecha mais a boca, né? O Fó a gente abre. E Fú, Futebol, ó, Fú, né? Tem um... a gente faz assim com a boca, ó, a boca fica mais apertadinha, né? Então percebam que cada sílaba, né? Cada junção aí da letra Fê com cada uma das vogais, ela vai dar um som diferente, tá certo? Então aqui são as coisas, né? Flor, Folhinha, Farofa, né? E a gente vai escrever neste instante essas palavras, tá bom? Aqui agora, ó, a gente... a Pró trouxe a letra Vê. Por que Pró trouxe a letra Vê? Porque como eu já falei, tem crianças que às vezes trocam, né? A letra Fê pela letra Vê, né? Ou vice-versa, ou trocam o Vê pelo Fê, né? Então aqui, por exemplo, nessa página 42, Ruti Rocha fala, né? Vento, venta no quintal, seca as roupas do varal. Ó o som do Vê, ó, Vê, varal, né? O som da letra Vê, né? E aí a gente pode observar aqui, ó, o Vá. Ó como é que a gente gesticula a boca, ó, Vá, tá certo? Chega a treme os lábios, né? É quando a gente meio que prende o dente, né? Ó, Vá. A gente faz uma força aqui do dente com o lábio inferior. Quando eu falo, por exemplo, Vinte, né? É um Vê mais preso também. Vinte, né? Vó, Vó, já é um Vó com o O mais aberto, porque a letra A tem essa forma da gente expressar, né? O Vú, né? É... Deixa eu ver... Vú, é... Vulnerabilidade, né? O Vú como é, né? A gente faz o biquinho também do U, certo? E aí já pensou, a gente daqui a pouco a prova vai fazer esse exercício, mas já pensou se na hora de você escrever a palavra Vento, você colocar o Fê no lugar do V, né? Vai sair Fento, né? Então não vai sair a mesma palavra, nem o mesmo som. Observem, ó, Fento, diferente de Vento. Então cada som, vocês têm que lembrar disso. Cada letrinha aí junto, né? Formando as sílabas, elas vão representar um som, né? E aí você, relendo, você vai observar. Será que eu escrevi o que eu queria ter escrito mesmo, tá bom? Aí outra letra, aqui estão as coisas, ó, que a gente vai escrever na estante, tá bom? Aqui na página 38, a Ruth Rocha, ela traz a letra T. E aí ela traz aquela parlenda, né, do tempo. Vamos ler? O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem, né? E aí ela faz essa brincadeira com a letra T, né? E aí a gente vê o tempo, olha o tempo, tem o som do T, né? O T junto com o E, ó, o som que faz, ó, tempo. E aí quando a gente vê o T junto com o A, já faz um outro, a gente já forma aqui outro som, ó. Tanto, né? Antes era tempo, agora é tanto, a boca, ó, se abre um pouco mais, tá bom? T, T, ó, como é o som do T, já muda, né? A sonoridade dele também, né? Por exemplo, e aí tem criança que troca o T pela letra D, né? Então, por exemplo, tem criança que quando vai escrever dia, né, dia, a criança bota o T no lugar do I, do D, né? E aí fica tia, né? Olha o som, dia aparece, né? Mas não é o mesmo som. Dia é diferente de tia, ó, tia, tia, tá bom? O T faz meio que o chiado, né? Quando a gente junta com o I, ó, tia, diferente do tam, né? Que é um som mais estalado. Tempo, tampa, né? Tanto, e já a tinta, né? Ele faz um som mais estaladinho, tá bom? Mais chiadinho. E aqui são as palavras que a gente vai escrever já já. Aqui, ó, a letra D que a Pró falou, né? Que é comum, às vezes, algumas crianças trocarem. E aí é esse exercício que a gente vai fazendo na escola mesmo, tá? De vocês observarem o que estão escrevendo. E aqui a Ruth Rocha, na página 8, ela ainda coloca a palavra dia, ó, como a Pró já tinha falado. Então ela traz aqui assim, ó, com a letra D, você escreve dedo. Olha o som do D, ó, a boca também se abre. Dedo. Com a letra D, se escreve dado. Com a letra D, se escreve dia, dor, dragão e delegado. Certo? E aí, como a Pró falou, né? Tem crianças que trocam. E se você colocar o T, por exemplo, vai ficar tia. Vai ficar to, né? Tragão e é dra, dra. É diferente, né? Delegado. Tem gente, criança, que às vezes troca e fica telegado. Por isso que é importante reler. Porque aí, quando você vai reler, você vai ler o T e o E. T e o E. Telegado, né? E aí você vai observar que está equivocado, está errado. As palavras que a gente vai escrever. E aqui, ó, a letrinha P, né? Que a Ruth Rocha traz na página 30. Então, aqui ela colocou, ó, Pedro, Pereira, Pinto, Pobre, Pintor Português. Pintava portas, paredes, pontes, painéis com seus pincéis, né? Então, olha só a pronúncia da letra P, né? P, P. E também é comum, às vezes, algumas trocas. Às vezes, troca com a letra V, a letra F, né? Então, tem que prestar bastante atenção para não trocar. E aí também é comum, ó, trocar com a letra B, né? Ou bota o B no lugar do P, ou o P no lugar do B e faz uma confusão, né? Então, por exemplo, ó, na página 4, Ruth Rocha traz assim, ó. Como com B se escreve banana e bala, bigode e belo, barulho e bule, balão e briga, bolacha e bolo, boliche e bola, burro e barriga, né? E aí, tem que prestar atenção para não trocar. Porque, às vezes, coloca, né, o P no lugar do B, aí fica pelo, pala, banana, né? Então, tem que ler para ver o que você escreveu. A professora sempre fala isso porque, né, é assim que a gente vai aprendendo a escrever corretamente. Aqui com a letra C também, às vezes, acontece, ó. E na página 6, Ruth Rocha traz a letra C. C de casa, de cola, de coruja e cartola. C de cobra e de chinelo, de camelo e de castelo. A PRO vai parar aqui rapidinho para dar uma dica, né, do que a PRO faz na escola com os alunos da PRO. E vocês também são meus alunos, né? Mas quando a PRO está só lá na escola dando aula, sentar aqui gravando aula, o que a PRO faz? A PRO dá uma dica para as crianças, né? Para observar, quando a PRO, né, sinalizou o fulaninho, acho que você trocou a letra. E aí você cria uma tabela, né, um cartaz com palavras que você costuma, às vezes, escrever com uma letra trocada, né? E aí você escreve da forma correta. Então, às vezes, eu tinha uma aluna, a PRO tinha uma aluna que ela escrevia casa com Z, né? E aí a PRO falou com ela, olha, eu sei que tem o som de Zá, mas a gente escreve com Si, né? E aí ela escreveu casa, né, o C, A, Si, A. E aí toda vez que ela estava em casa e ela precisava escrever a palavra casa, ela lembrava, ai, como é, com Z é com Si. E aí ela ia e olhava, né, o registro que ela tinha feito. E aí chegou um tempo que ela não precisava mais olhar no papelzinho dela, né? Porque ela já tinha aprendido de qual, né, como é que se escreve a palavra casa. Ela não precisava parar de novo e pensar como é que escreve a palavra casa. É igual o nosso nome, né? O nome de vocês, vocês já não sabem de qual? Então, a gente lá na escola, né, no início, quando a gente começa a aprender o nome da gente, a PRO faz uma ficha e bota o nome da gente, né? E aí pra gente ir aprendendo a escrever nosso nome. Mas quando a gente já decora aquele nome, a gente já chega um momento que a gente não precisa mais de ficha, né? Então é isso que é, essa dica da PRO serve pra isso, pra vocês irem aprendendo novas palavras, né, como se escreve, pra vocês, ó, irem armazenando palavras novas aí no cérebro de vocês. É como se fosse um computador, né? Você vai lendo novas palavras e vai aprendendo como escrevê-las, tá bom? Então, aqui estão as palavras, os objetos, né, com a letra C que a gente vai escrever já, já. E aí ela traz também a letra Q, que às vezes tem criança que fica com dúvida, né? Se é com C, se é com Q, se é com K. E aí a PRO dá essa dica de novo. Se você tá com dúvida se é com C, se é com K, né, faz aí, responde do seu jeito, mas pesquisa aí, pergunta a um adulto, a PRO, como é que se escreve, né, circo, né? E aí você escreve lá a palavra circo. Quando você for voltar a escrever outra vez a palavra circo, você já vai saber, tá bom? Então, olha só, na página 32, ela fala assim, O que é o que é? Começa com Q, acaba com E. É a voz do pato, quer é, quer, quer. Ó o quer como é, ó. E aqui é uma questão mesmo de me memorizar, né, como é que serve o quê, né? Q de quero, de querido, né? Então é dessa forma, o quê junto com o U e o E, tá certo? Então as palavras que a gente vai escrever já, já, então vai lembrando aí, né? E agora chegou a vez, né, que a PRO falou que a gente ia escrever. Vamos lá. A PRO vai parar aqui e vai compartilhar a atividade. Então já pega seu caderno também e nós vamos agora fazer juntinhos. Bora lá. A PRO colocou aqui a capa, né, do, a parte, né, do livro que está sem as palavras e quem vai escrever somos nós, tá bom? Então a PRO já botou aqui a letra Fê e nós vamos escrever as palavras que estão aparecendo aqui na imagem. Então vamos lá. Então com a letra Fê, quais são as coisas que aparecem aqui na imagem, né, com a letra Fê? Futebol, né, então vamos escrever Futebol. Escreve aí pra PRO. E aí já são palavras que você pode deixar, né, no seu, desse material que a PRO está falando, né, essa dica, né, de deixar o seu banco de palavras, né, palavras que você tenha dúvida, que você não lembra como escreve, você não vai escrever todas as palavras. Mas as palavras que você tem dúvida, tá bom? Então Futebol, eu não tenho dúvida, PRO. Então não coloca aí no seu banco de palavras, tá bom? Então vamos botar, ó, Futebol. Pronto, eu não tenho dúvida, PRO. É assim que escreve Futebol, ó. Futebol, tá bom? Outra palavra que tem aqui, que começa com a letra U, ou com a letra Fê, perdão. Tem a palavra FLOR, né? Como é que a gente escreve FLOR, né? A gente já sabe que começa com a letra Fê, aí já ficou fácil. Então, ó, pra fazer o FLÓ. FLÓ. A gente usa o Fê, o Lê e o O. Mas não é FLÓ, é FLOR. Ó, termina com a letrinha que raspa a garganta. É a letra Rê. FLOR, tá bom? Tem também FAROFA. Vamos escrever FAROFA? Escreve aí pra PRO. FAROFA. Tá bem fácil essa, não tá? Ó, FAROFA. A última eu vou escrever CURSIVA, tá bom? Vou escrever FAROFARELO. Olha só. FAROFARELO, tá bom? Beleza, vamos pra próxima letra, tá certo? Aqui com a letra V, né? Vamos lá. Eles vão aqui escrever VIOLINO. Sabe o que é VIOLINO? É um instrumento, né? Que parece um violão, né? Mas a gente toca assim, ó. A gente não, né? Quem toca o instrumento, a pessoa não sabe tocar, não. Escrevam aí VIOLINO. VIOLINO. Vamos lá, ó. VI. E aí, qual é a primeira letra, né? Já botei a dica aqui do V. Né? Então, ó, VI. É assim que a gente forma o som do VI. V e o I. VI. O. LI. NO. VIOLINO. Olha, vamos agora escrever VESTIDO. Olha o som do V. 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 Certo? VESTIDO. VESTIDO. Escreve aí pra pró. VESTIDO. Ó. VES-TI-DO. Se eu colocar aqui, ó, o F no lugar do V vai ficar festido, né? Então, tem que ler e ver se você escreveu direitinho. VES-TI-DO. VESTIDO. Tá bom? Agora eu vou escrever aqui com o cossivo a palavra VÍRGULA. Ó. Que é esse sinal aqui, ó. VÍRGULA, ó. VÍRGULA, VÍRGULA, tá bom? Vamos pro próximo. Com a letra T, escrevam aí a palavra TESOURA. Ficou difícil, não foi? Mas vocês conseguem. Vai aí, escreva TESOURA. TESOURA. A pró vai escrever aqui, quero ver de vocês aí se dá certo ou se dá errado. Olha só. Tá certo? Vamos ler com a pró? Ó. TESOURA. Tá certo, pró? Tenho certeza que tá certo? Lembra que a pró falou pra formar sílaba. Não é suficiente aqui, ó, a gente usar só a consoante T, né? Então, pra formar sílaba, se fosse com a vogal, poderia. Mas a letra T não é uma sílaba, ela não pode formar uma sílaba. Então, tá faltando ali uma letrinha, né? Uma vogal aqui, depois do T, pra formar a sílaba T, tá bom? TÉ, né? TÉ-ZOURA. Tá, mas como a gente não fala TÉ-ZOURA, aí a gente fala o T, aí parece que o T tá sozinho, mas ele não pode ficar sozinho. Então, a pró tem que colocar a letra E, certo? Vamos ler agora, ó. TÉ-ZOURA. Então, olha a sílaba TÉ, como é que a gente forma, ó, com o T e o E, tá bom? TESOURA. Vamos escrever outro. TELEFONE. Olha o som do TÉ, tá vendo? Eu não posso botar só o T aqui. Tem que ser o TÉ. Ó, TE-LE-FO. Ó, TELE-FO-MI. E aí, esse E, esse final aí é com E ou com I? TELE-FO-MI. Né? Tem o som do I, mas a gente escreve no final com a letra E, TELE-FO-MI. E vou escrever cursivo aqui a palavra TATU, tá bom? E aí, a gente pode fazer o T assim, ó. TATU. Tá joia? Vamos pro próximo. DEDO. Escrevam pra PROAÍ a palavra DEDO. Será que tá certo escrever a palavra DEDO assim? Olha aí. Vamos ler, ó. TEDO. É TEDO? Não, né? É DEDE. Então, ó, eu tenho que colocar o D e o E. Também não pode colocar só o D, né? Tem que ser, pra formar a sílaba, a consoante e a vogal. Então, D e o E. DEDO. Agora, escreva uma palavra DOR. DOR. Ó, D, Ó, REI. E por último, a prova é escrever aqui, bastão, a palavra DRAGÃO, ó. DRA... DRAGÃO. DRAGÃO. DRAGÃO, beleza? Vão pra letra P. E aí, aqui a gente pode escrever, deixa eu ver. Escrevam aí a palavra PINTOR. PIN. Ó, como é que se abre o PIN? PIN-TOR. Tá bom? A palavra agora é PIN... É, PALHAÇO. Escrevam aí a palavra PALHAÇO. Vamos lá, ó. P-A-L-HA-ÇO. PALHAÇO. E eu vou escrever aqui, concursivo, a palavra PEDRA. Tá bom? PEDRA. PEDRA. Tá jóia? Vamos pro próximo, a letra B. ESCREVAM aí a palavra BORBOLETA. Vamos escrever juntos? BOR-BO-LE-TA. BORBOLETA. A palavra agora, BINGALA. Vamos escrever BINGALA? BING-A-LA. BINGALA. E por fim, a palavra, deixa eu ver, BANANA. Deixa eu ver BANANA aqui, concursivo. Tá bom? B-A-N-A-N-A. BANANA. Jóia? Próxima palavra. Próxima letra, né? Com a letra C. E, escrevam aí, CANETA. Ó, C-A-N-E-T-A. Agora, a palavra CASTELO. Vamos escrever a palavra CASTELO? CASTELO. E, por último, a palavra CHINELO. Você vê aqui como vai ser possível. CHINELO. Vamos para o próximo, letra Q. Escrevam aí a palavra QUATRO. Ó, o QUA. Como é que a gente forma o QUA? Ó, o Q, o A. QUA. QUA-TRO. Tá certo? Agora, eu quero que vocês escrevam a palavra QUIABO. Hum, que delícia, QUIABO. Quem aí gosta? QUIABO. Vamos lá, ó. Olha o Q como faz, ó. Ó, PRÓ, mas aqui ficou, fica, a gente escreveu QUA, ó. O Q e o A formou a sílaba QUA. E no QUIABO, a gente não fala QUI, não. Quando você usar o Q, o E, a gente forma o QUI, igual o Q, o E e Q e o I, né? Fica QUÉ e QUI, diferente de QUA, né? De QUATRO, tá bom? Deixa eu escrever aqui, cursivo, a palavra QUEDA, né? Acho que é QUEDA. Vou botar aqui, QUEDA. QUEDA. Ó, igual a do QUERO, né? Ó, QUERO também escreveu Q, o E. QUEROU. Diferente do QUATRO, tá bom? Vamos agora, a PRÓ vai fazer um jogo com vocês, tá certo? Pra gente ver, e eu quero que vocês observem agora. A gente vai ver, continuar vendo como é que se escreve as palavras, mas vocês vão fazer esse exercício observando as letras cursivas, tá bom? Então a prova é mostrar a letra cursiva, um nome, uma palavra em cima, e vocês vão tentar adivinhar, adivinhar não, ler, né? O dica que a PRÓ, que palavra é essa, né? A palavra tá querendo dizer o quê? E aí vai ter três imagens e vocês vão dizer o que é que tá ali escrito na palavra que a PRÓ mostrou, tá joia? Então vamos lá. Então tem um nome escrito com letra cursiva, tenta aí ver qual é a letra. E embaixo vai ter três imagens, tá certo? Deixa só aparecer aí pra vocês. O banco de palavras de vocês, né? Passam esse banco pra vocês irem explorar. Então aqui a PRÓ colocou, ó, escreveu uma palavra, ó, vamos tentar ler? Então aqui tem a letra G, ó, G, I, R, A, F, A. Que nome será que tá escrito aqui? Será que é jacaré? Letra B, girafa? Ou letra C, gato? O que é que tá escrito aí? Começa com que letra? Essa letrinha aqui, ó, é a letra G, né? Então qual é o animal que tá escrito ali, o nome do animal que tá escrito? Girafa. Letra B, acertamos. Próximo, ó, qual é o nome que tá escrito aqui? Vamos ver? Começa com a letra C, né? A, C de novo, H, O, Rê, Rê, Ó. Qual é o nome que tá escrito aqui? Será que é a letra A, cachorro? Letra B, camelo? Ou letra C, papagaio? Qual é que tá escrito ali? É camelo, cachorro, papagaio, né? É a palavra? Cachorro. Vamos ver? Isso. Próximo, ó. Que letra é essa vocês lembram? A letra inicial aqui é a letra Lê, tá bom? Então aqui tá escrito letra A, cereja, letra B, mamão, ou letra C, laranja. Qual é a palavra? A, B ou C? Ó, laranja. Já. Então é a letra C. Vamos pro próximo. Aqui agora, ó, o que que tá escrito essa letra? Vocês lembram qual é? É a letra X, né, ó. Letra X. Letra A, é, tá escrito aí a palavra prato, letra B, xícara, ou letra C, garfo? O que que tá escrito aí? Xícara, ó. Xí-ca-ra. Letra B. Muito bom. Aqui agora, ó, que palavra que tá escrito? Aqui a letra Lê, lembra? Isso. Então será que tá escrito letra A, lápis, letra B, estojo, ou letra C, bolsa? O que que tá escrito ali? Lápis, né? Aqui a letra Lê. Muito bem. Aqui agora, que cor é essa? Que a letra, essa letra inicial é a letra A. Então tá escrito ali azul, letra B, verde, ou letra C, amarela? Tá escrito o que aí? Letra C, amarela. Aqui agora, ó, que bichinho é esse que tá escrito ali? E começa com essa letra aqui. Que letra é essa? É letra A, gato? Letra B, macaco? Ou letra C, leão? A, B ou C? Letra B, macaco. Aqui é a letra M, né? Então, continue aí tentando ler, escrever novas palavras, façam o banco de palavras de vocês e explorem aí mais e mais palavras, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.